Queridos, vamos seguir aqui na política, porque na semana passada o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, a colocar o bloco na rua e percorreu o Brasil como pré-candidato do PT à presidência da República em 2022. Haddad, gente, até atendeu o pedido do líder dele, né? Botou o bloco na rua, mas, todavia, porém, parece que o destaque do bloco para o Haddad é o próprio Lula. Né, Paulinha? Isso aí. E a gente teve uma entrevista no UOL em que ele, de fato, diz isso, que o candidato dele é o Lula, né? E ele também se mostrou um pouco ressentido com quem não defendeu o Lula até agora. Vamos conferir um trechinho dessa entrevista em que ele se diz pronto e aí pondera. Mas, na verdade, gostaria que fosse o Lula. Vamos ver. Preparado para ser? Eu estou há 40 anos. Isso não tem a ver com o fato de eu desejar que a justiça seja feita. Como é que eu vou negar que o Lula está sendo vítima de uma violência? E que eu gostaria de que ele pudesse decidir, ser ou não, por seus direitos restabelecidos. Não tem cabimento uma coisa dessa. Nem os adversários do Lula deveriam deixar de se pronunciar. É ridículo o PSDB não se pronunciar sobre a violência que está sendo cometida contra o Lula. Por que o PSDB não vem ao público e diz, gente, deixa o Lula ou outro petista concorrer à eleição livremente. Deixa o povo decidir. É muita violência. Não tem um gesto da direita, dita, cheirosa, democrática, em relação a uma violência que está sendo cometida? Que tanto medo as pessoas têm de uma pessoa que ficou oito anos na presidência da República sem atentar contra uma instituição, sobretudo contra aquelas que tinham dever de combater a revolução como ele promoveu. Eu sei que o Adriles quer falar, mas ainda tem um outro áudio aí para a gente ouvir. Calma aí. Tem, porque nessa entrevista também se falou ali a respeito do antipetismo e do antibolsonarismo, que na opinião do Haddad hoje é maior que o antipetismo. Não sei, vamos ver o que ele tem para dizer. Que a rejeição... O antipolsonarismo é muito maior hoje. Muito maior. É um escândalo um país como o Brasil ser presidido por uma pessoa dessa qualidade. Isso é um escândalo mundial. Isso não tem nada a ver. O Brasil está fora. O Brasil está fora. Completamente fora do circuito por causa da presidência do Bolsonaro. Foi o maior erro da história da República. Nós vamos daqui 100 anos lembrar o erro que nós cometemos. É um absurdo esse sujeito presidir a República. Uma vergonha. O Haddad também falou de possíveis, enfim, aliados que eles possam entrar para essa eleição, que às vezes até opositores podem, enfim, virar aliados nessa briga contra o bolsonarismo. Esse bloco vai ser bom na rua? Você gostou desse discurso? Você acha que o PSDB deveria se pronunciar a favor do Lula nesse momento? Agora chegou a hora. O que é que vocês acham? Agora chegou a hora. Sabe para quem que esse discurso é bom? Para o Jair Messias Bolsonaro. O Haddad é um cachorrinho fiel, amestrado, com aparência de limpinho, com aparência ética, que finge que não sabe, e ele sabe, porque ele é um esquerdista bastante leninista nas suas bases, que Lula foi o chefe do maior esquema de corrupção da história. Ele sabe disso. Ele é um intelectual e sabe disso, só que ele é um intelectual orgânico, fiel às suas bases. Ele não interessa se o candidato vai ser Lula ou Haddad, que um é preposto do outro. O Haddad é um poste de um reconhecido ladrão, chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade. E é por isso, talvez, que o Bolsonaro se cala, por exemplo, quando o STF devolve mensagens que foram hackeadas e podem ter sido, inclusive, deturpadas para Lula. Por isso que o Jair Bolsonaro se cala, e aqui eu estou fazendo uma crítica ao presidente, porque esse é um processo muito ruim para o combate da corrupção em si, se cala diante da possibilidade de anulação do julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, o maior corrupto que o Brasil já conheceu, porque ele sabe que a ojeriza, o asco, a repulsa, a oposição sistemática do povo, do povo que tem um mínimo de consciência ao petismo, e esse discurso absolutamente insano de achar que o anti-bolsonarismo é maior que o anti-petismo, o petismo morreu. Está praticamente morto, confinado a 10, 15% de lunáticos dentro do seio da sociedade que não vêem qualquer tipo de ato indecente nesse que é o maior ladrão da história do país, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, e nesse que é um preposto, um cachorrinho fiel, amestrado, limpinho, como se fosse um púdol de Lula. Esse é o sonho dos bolsonaristas, esse é o sonho do presidente, que Haddad ou Lula, que o poste de Lula, seja novamente a oposição em um eventual segundo turno, porque eventualmente será massacrado, porque ninguém, esse discurso absolutamente insano e demente, não cola com mais ninguém. Ok, Vini. Agora, o PT acaba confundindo, acho que até o próprio eleitorado, né, Paulo, com essa história de que ora é Lula, ora é Haddad, então as pessoas não sabem muito bem. Porque assim, se o partido definir, ó, em 2022 vai ser o Haddad, então que se coloque, como o Lula falou, o bloco na rua, e coloque o Haddad como candidato. Esquece o Lula, tira... Mas não pode esquecer o Lula. Mas, Vini, nós estamos num processo... Não, o Lula lá vai ser condenado, além desse processo que está sendo anulado, o Lula tem outras condenações. Mas a estratégia perdeu em 2010. Ele já é ficha suja. Não, mas não, eu acho que é diferente a estratégia. A estratégia é o seguinte, nós estamos num processo onde daqui a algum tempo, provavelmente, nós teremos a suspeição do Moro. E muito provavelmente, de acordo com o caminhar da carruagem, nós vamos ter a suspensão das condenações de Luiz Inácio Lula da Silva. Se eles descartam agora o Lula, se eles descartam agora, eles simplesmente... Então não lançam o Haddad. Então, mas eles estão tentando ocupar um espaço agora. Eu acho que tem estratégia isso. Ô, Zé, o que você acha? Você acha que tem tudo para o Lula ser candidato em 2022 e só estão deixando o Haddad lá para ocupar o espaço? Olha, Lula não será candidato. Eu tenho toda a certeza. Primeiro, legalmente, ele é ficha suja, não pode ser candidato. Mas você acha que não vai ter a anulação das sentenças dele? Então, ainda que houver a anulação, o Lula não será candidato. Ele não tem condições de ser candidato, porque a primeira idade, a situação de saúde, a dificuldade de arrecadação, o candidato é o Haddad. E o Lula, que é um animal político, ele entendeu que é preciso mesmo ocupar espaço porque o presidente Bolsonaro está sozinho. O que há aí é uma antiga tese minha de codependência. O que é a codependência? É quando um depende do outro para atingir um objetivo, para justificar, por exemplo, posições. A codependência do PT com o PSDB era visível. E agora, essa codependência, tanto o Bolsonaro precisa do Lula, quanto o Lula ou o PT precisa do Bolsonaro, os dois, para irem ao segundo turno. O PT sabe que não ganha o Executivo. Sabe, tem certeza. O antipetismo é muito forte. Então, qual é o foco? Formar uma boa base no Congresso Nacional. Conversei com líderes do PT que me esclareceram. A ideia é fazer deputado e tentar chegar ao segundo turno. Essa é a meta. Mas, para Bolsonaro, também é a ideia. Porque ir para o segundo turno com o PT significa vitória. Exatamente isso. Essa é a estratégia. É, mas se a gente for analisar, é bom para o PT ter o Lula candidato e é bom para o Bolsonaro também ter o Lula candidato. Mas é bom para o PT perder outra eleição? É bom para todo mundo. Mas eu acho que entre o Lula e o Haddad, para o PT é melhor o Lula. Eu acho. Pelo menos tem mais força. Vai lá, Joel. A candidatura Bolsonaro versus Lula é boa para o Bolsonaro, é boa para o PT. Ela só é ruim para um ator dessa história, o Brasil. Mas vamos seguindo no tema aqui, que é o seguinte. Eu acho que existe a questionamento se o Lula será candidato. O Zé Maria levantou questões de saúde, de idade. Isso tudo ok. Isso pode ser discutido ainda. Quanto a do ficha limpa, ela está caminhando para deixar de ser. Está se caminhando para anulação, tanto do caso do triplex, quanto do caso do sítio. Porque no sítio, embora a juíza que condenou o Lula na primeira instância fosse a Gabriela Hart, a instrução do caso começou com o Moro. E isso vai ser usado juridicamente para dizer que também no caso do sítio tem que ser anulado e voltar lá para a primeira instância para ser julgado tudo de novo. Eu considero isso injusto, porque, olha, se o mérito do caso é sólido, não há nenhuma interferência no mérito do caso. Ninguém criou evidências, ninguém falsificou nada. Uma juíza, que não era o Moro, que não tinha conversinha com o Ministério Público, olhou aquelas evidências e condenou. Depois, a segunda instância também, que não tem relação nenhuma, um colegiado de juízes federais, olhou as mesmas provas e condenaram. Ou seja, o mérito do caso é sólido. Me parece um esticamento enorme querer anular tudo com base no fato de que o Moro tinha conversinhas ali, conversinhas absolutamente gratuitas. Eu realmente não entendo como é que Moro e Dallagnol fizeram isso, porque totalmente desnecessárias, não alteraram nada no caso, mas eram claramente indevidas. Não deveriam estar acontecendo daquela forma. Então, corre o risco, sim, de ambos os casos nos quais o Lula está condenado na segunda instância serem anulados. E daí ele deixa de ser ficha suja e pode concorrer, se quiser. Adriles, muito curto, por favor. Não, eu nem pedi a palavra, mas eu posso dizer. Você falou. Eu acho que, eventualmente, a possibilidade de nulidade, da possibilidade de ele se tornar um ficha limpa, dado o tempo, menos de dois anos, é um critério muito utópico da esquerda de transformar o Lula num ficha limpa em tão pouco tempo, de anular de maneira tão célebre dois julgamentos, um na qual ele foi julgado em três instâncias, o outro em dois. Ou seja, isso ia dar um tapa na cara dos próprios preceitos da justiça brasileira. Eu acho que isso é inaceitável. Eu acho que isso suscitaria uma revolta do próprio sistema judiciário, inclusive das outras instâncias que condenaram o Lula. Eu estou com o Zé Maria nessa integralmente. Eu acho que o Lula não tem praticamente nenhuma chance de ser candidato. Vai ser, mais uma vez, o poste do ladrão. Muito bem. Zé, deixa eu agradecer a sua participação aqui no Morning Show. A gente se vê amanhã, sexta-feira. Zé, bom dia para você. Ótima quinta-feira. Perfeito. Obrigado. Muito bom dia. Bom dia a todos. Valeu, Zé.